Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Desta vez eu encerrei a minha conta MEI do Banco Inter e eu vou mostrar um tutorial para vocês porque você pode estar querendo encerrar a sua conta mas não sabe como fazer isso. Esta conta pode ser uma conta pessoa física ou uma conta MEI e esse tutorial vai servir para ambas as contas, tá? Já mostrei o passo a passo aqui no canal de como encerrar a conta do Banco Neon a conta fácil do bebê e também a conta e cartão de crédito do Nubank É um processo bem simples de fazer mas também pode se tornar um pouco difícil Por isso, sempre que eu encerro uma conta porque não faz mais sentido para mim eu venho aqui e mostro o tutorial para você que também quer encerrar essa conta O motivo de ter encerrado essa conta não é nenhum descontentamento com o Banco Inter Pelo contrário, eu adoro todas as contas do Banco Inter Amo a conta do Banco Inter Tenho conta pessoa física, conta MEI e conta PJ Estou encerrando essa conta simplesmente porque encerrei o meu CNPJ MEI e não faz mais sentido manter essa conta O meu CNPJ agora é de microempresa e a minha conta bancária agora é PJ e eu continuo com o Banco Inter Vamos então para o passo a passo Esse processo de encerramento da conta só pode ser feito pelo site então você precisa entrar na sua conta através do Internet Bank Digite a URL do Banco Inter no seu navegador e depois clique em acessar Clique em acessar a minha conta PF barra MEI Agora escolha acessar a versão Internet Bank Antiga né Digite o número da conta e clique em avançar Agora clique em cima das iniciais do seu nome e depois digite a senha do teclado virtual Em seguida você precisa ir no aplicativo do banco pegar o código para autenticar e depois clicar em confirmar Depois que entrar na sua conta você deve procurar no menu a opção serviços Em serviços clique na opção solicitar encerramento de conta Em seguida você deve marcar um motivo para você estar encerrando essa conta Aqui você vai ver algumas opções os motivos mais comuns pelas quais uma pessoa pode encerrar uma conta E se não for nenhuma dessas opções você pode marcar a opção outra E aí vai aparecer uma caixinha para você explicar o motivo de estar encerrando essa conta Se você marcar algum outro motivo é obrigatório colocar uma descrição Aqui tem um termo de encerramento da conta que você deve baixar e guardar Porque isso aqui é um documento e você pode precisar em algum momento Depois de baixar o termo de encerramento da conta Você marca a caixinha indicando que você leu e concorda com os termos de encerramento da conta E depois clica em avançar Um lembrete aparecerá na sua tela informando que a conta digital é totalmente gratuita e sem taxas E que se você mesmo assim desejar encerrar essa conta O prazo para abrir uma nova conta é de 6 meses Se estiver de acordo é só você clicar em avançar Em seguida você precisa informar os dados de uma outra conta Pode ser uma conta corrente ou pode ser uma conta poupança Caso entre algum saldo na sua conta nesse período de encerramento Ela será transferida automaticamente para a conta que você informar Eu informei aqui a minha conta nova da PJ do Banco Inter E vou clicar em avançar Mais um lembrete aparecendo na tela informando que o prazo para encerrar a conta por completo É de 30 dias E esse tempo pode demorar um pouco mais caso você tenha alguma pendência com o banco Então é importante encerrar a conta se não tiver nenhuma pendência Nenhum saldo na conta ou não tiver nenhuma pendência com o banco E depois clique em finalizar Para autenticar e finalizar o pedido de encerramento da conta Escolha uma das opções que pode ser a senha do seu cartão Ou enviar o código por SMS ou e-mail Eu escolhi a opção SMS ou e-mail E aí quando o código chegar é só você digitar aqui e clicar em autenticar Pronto! Agora é só esperar o prazo de 30 dias para o encerramento completo da conta Se não existe nenhuma pendência a sua conta pode ser encerrada antes desse prazo Ficou com alguma dúvida sobre o encerramento da conta do Banco Inter? Deixe aqui nos comentários Caso tenham muitas dúvidas e quais Quando a minha conta for encerrada por completo Voltarei aqui respondendo as dúvidas Espero que esse vídeo tenha te ajudado Nos vemos nos próximos vídeos Tchau, tchau! Tchau, tchau!